Salve salve galera, começando mais um videozinho Esse é o canal do Jura Tá piscando, tá gravando Vou mandar um abraço a toda a galera lá do Dos motofilmadores RJ Lá da fanpage motofilmadores RJ É nóis meu rei Curvinha, curvinha hein Jura Devagar hein rapaz Vou pegar aqui A faixa onde não tem óleo Então é isso aí galera Estamos saindo aqui Pra nossa CB Galo Hoje sabadão Tá frio hein brother Aí véspera das eleições E aí galera, trocamos aqui o retrovisor hein Pusemos aí retrovisor de CB300 Eu acho que fica até mais maneiro né Não dá pra deixar bonito como Como tava lá no retrovisor esportivo né Mas esse aqui também ajuda pra caramba O tempo tá sinistro Daqui a pouco parece que vai desabar Mas enquanto isso a gente sai pra dar um rolé Fazer um filme E é isso aí irmão Estamos com a Galo Essa aqui é o bicho hein brother Essa aqui a gente comprou justamente pra acompanhar os doidos lá Galera lá do grupo Pessoal que gosta de fazer uma viagem Um percurso Andar daquele jeito né Não, tô brincando A galera anda na moral E é isso aí Estamos em sexta Andando a 80 85 Na moral né Só pra sentir aqui a suavidade do motor Fazer aquele amacinho na boa Garganta hoje tá meio carregada né E ela sobe que sobe hein Ela vai respirando né Essa curva aqui é mortal Ela joga lá pra fora Tem que ir na boa Essa saben que differential Essa é a mesma E aí 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 Vamos ver se ele vai ajudar a gente Não vai ajudar a gente Isso aí é óbvio né Jamais, ainda mais sendo de Brasília né Nada contra a galera de Brasília Pelo contrário, conheço a cidade inteira Mas aqui no Rio é assim né velho Tem que dar liberdade pro cara da moto Brother Dar um rolê ali na Presidente Vargas Infelizmente aqui na cidade é o único trajeto Que a gente pode fazer né Que tem uma faixazinha na boa Policinha é policinha hein Fica aí eu aqui Radar, radar Andar com a gala é uma maravilha né Ela que já tá fazendo seus 300 quilômetros É um bebê né É um bebê E ela samba também que é uma maravilha cara A gente só aqui né Jogando Joga pra lá, joga pra cá Eu, eu Assim que Antes de comprar a moto né Obviamente Eu já tava por dentro né De como é que era o esquema né De pilotar essa moto aqui Bem que os caras falavam Ela arranca sorridos E é mesmo Aqui não vou passar nem por um decreto Vamos lá galera Fica Fica ligado aí Fica Eita coisa Vai devagar hein Jura Essa aqui levanta Caraca velho Sinistra hein Se você não ficar ligado Essa aqui é derruba hein Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas dessa vez fazendo um rolezinho com a Galo, né? A borda da CB Galo Galo X Uma maravilha de moto, cara Um colosso A CIDADE NO BRASIL Abriu a gente arranca, hein? Na largadinha A CIDADE NO BRASIL Era pra ter entrada... Não, ali na próxima a gente entra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu, busão, hein? Valeu, busão, hein? Valeu, busão, hein? Atividade, concentração Manobras precisas e seguras O CERA não existe no manual do cara que anda de moto A CIDADE NO BRASIL Mesmo na curva ela ainda consegue vir na mão, hein? Uma maravilha de moto, cara Sensacional Agora eu senti a corrente batendo lá embaixo Galera, então é isso aí Mais um vídeozinho Estamos a bordo hoje da nossa CB Galo Sempre com muita atenção ao trânsito Aos pedestres E ao próximo, né, meu velho? Aqui a gente já vai fazer uma bandalha Galera, então é isso aí Um abraço a todo mundo Salve, salve, salve Tamo junto, valeu